Naquele momento que você recebe uma notícia e você... Em sério? Como dizer isso em português? Várias formas de dizer em sério em português. Em sério. Em sério? Em sério? É sério. E também... Não te lo creo. Não te lo creo. Não te lo creo. E você vê aí a diferença na expressão. Eu posso falar... Em sério? Em sério? Como me embutei com nada. Ou posso falar... Em sério? Em sério? Não lograste? Em sério? Em português tem a mesma forma de falar. Tanto de você estar empolgado com alguma coisa, né? Está animado. E como você, tipo... Decepcionado com algo. Como, caramba! Então, vamos lá para a lista completa. Na descrição do vídeo aí eu vou deixar um link com mais conteúdo, ok? Está tudo detalhado aí. Clica aí no link para você acessar diretamente na minha página. Mais conteúdo em português, beleza? Então, vamos nessa! Começando aqui de forma surpresa, de forma positiva, ok? Então, eu posso falar... Tá brincando? Olha só. Tá brincando? Tá brincando? Ou... Tá brincando, né? Tá brincando. Olha o nível de seriedade, né? Tá brincando, né? Tá brincando. Você só pode estar de brincadeira, né? Você só pode estar de brincadeira. Você só pode... Você só... Você só pode... Você só pode... Você só pode... Você só pode estar de brincadeira. Né? Não é? Né? Você só pode estar de brincadeira, né? É sério? Ou... É sério? É sério isso? Sério mesmo? Isso é sério mesmo, né? É sério isso? É sério isso? Tá falando sério? Tá falando sério? Eu não tô acreditando. Tá falando sério? Tá zoando, tá zoando. Ou, tá zoando, né? Tá brincando, né? Tá zoando, tá zoando, né? Ou, tá zoando, né? Tá zoando, né? Tá zoando. É como em espanhol, né? Você fala, estás bromeando. Estás bromeando. Estás bromeando. Ou, estás bromeando. Estás bromeando. Eu não sei. Ou também você pode falar, tá me zoando. Tá me zoando. Ou, tá me zoando, né? Mas esse né no final, esse não é, seria como em... Seria como em espanhol. Seria como em espanhol. Cierto? Como... Estás bromeando. Cierto? Cierto? Né? Né? Não é? Você não tá me enganando, né? Você não tá me enganando, né? Então nesse caso aí, você não tá me enganando, né? Ou, você não tá me enganando, né? É uma surpresa, né? Você não tá me enganando, né? Tá dando aqui falsas esperanças. Jura? Jura? Na vera? Na vera? Ou seja, de verdade. Na vera? Na vera? Na moral? Na moral? É sério? É sério mesmo? Na moral? Eu não tô acreditando. De verdade? Ou também tem uma que muito usaram no Nordeste, né? Eu acho que é mais do Nordeste essa. Que seria de rocha. De rocha mesmo? É rocha. Como é rocha firme, né? Tipo, de rocha. É rocha? De rocha? De rocha mesmo, cara? De rocha mesmo. Você vai me dar esse presente? De rocha mesmo? Você tá emocionado. Agora você viu aí que essas que eu falei agora, né? É no tom de pergunta, né? Tipo, é sério? Como é verdade? Verdade? Em sério? Aí a gente já entra no... Como falar isso em português, né? Não te lo creo. Não te lo creo. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Ou não tô acreditando. Não estou acreditando. Não tô acreditando. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Ou não tô acreditando. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando... Eu não tô acreditando num negócio desse. 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 Você me contou isso, cara. Eu não tô acreditando num negócio desse. Mano, eu tô aqui. Eu tô de queixo caído. De queixo. Caído, né? Eu estou de queixo caído. Fiquei impressionado. Queixo é isso aqui, né? Queixo. Não brinca. Ou seja, está brincando, né? Não brinca. Não brinca. Não posso acreditar nisso. Não é possível. Não é possível. Estou boquiaberto aqui. Estou boquiaberto. Estou boquiaberto. Boquiaberto. Não estou conseguindo acreditar. Não estou ou não estou, né? A gente usa muito o estou ao invés de estou. Não estou, não estou. Não estou conseguindo acreditar. Não estou conseguindo processar essa informação. É sério? É sério mesmo. Nossa, cara. Eu estou pasmo. Ou estou pasmo. Eu estou pasma, né? Estou em choque. Nossa, eu estou pasmo. Eu descobri isso. Me falaram. Eu estou pasmo. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Você está me contando isso, cara. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Lembrando que em português, quando você fala não dá para alguma coisa, não é possível. Não dá para fazer isso. Não dá para correr. Não dá para comer. Não dá para sair. Não é possível fazer isso. Não dá para acreditar. Não é possível acreditar nisso. E já falando desse caso aí das notícias que você recebe, você fica naquela, né? Não, não te lucreu. É sério? Também tem formas de você reagir a notícias positivas e negativas, que eu gravei um vídeo falando sobre isso também, né? Alguém conta uma notícia positiva para você e você vai reagir de uma forma positiva. E quando uma forma negativa, o que é que você fala, né? Ah, um familiar morreu, uma amiga morreu, ou eu sofri um acidente. E você fala o quê, né? Em português. Tem várias formas de você falar sobre isso. E, claro, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Está na descrição aí deste vídeo, ok? Eu sempre deixo mais conteúdo para vocês. Tem muito para aprender. Eu não quero saber seu nível de português. Não importa o nível de português que você tem neste momento, você tem espaço para aprender mais português. Sempre vai ter mais espaço para aprender português. Então, não caia nesse engano de pensar, ah, eu já falo português, já sei muito português, eu não preciso aprender mais lá no português. Nem mesmo seu idioma nativo, você terminou de aprender. Eu não terminei de aprender português. É meu idioma nativo. Eu não terminei. Eu continuo aprendendo português. Eu vejo palavras novas. Eu vejo formas de expressar ideias que, eu não uso muito essa forma de expressar ideia. Eu vou começar a integrar no meu vocabulário. Você vai aprendendo outras coisas. Então, se exponha, consuma conteúdo nativo do Brasil como sempre e, se gostou do conteúdo, compartilhe, beleza? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Estou ficando sem voz aqui. Tenho tempo de tomar água. Valeu, um abraço.